Mano, deixa eu ir embora Aí, 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 ó Quer, 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 quer Olha lá, quer encaixar o Jota agora? Biro, Biro, quer dizer E aí, Biro? Vai, vai no tesão Oh, e aí, mano? Vamos lá? Mas o senhor tá falando, o negócio é meio agir Eu vou apagar Eu vou, eu vou pegar isso É muito bom Fala demais, o negócio é meio, é tirar pega Vamos logo, fala demais Vai aí, Biro É, nada que o Biro vai ganhar, mano O Biro vai ganhar, mano Mano O Biro ganhou, mano Nossa, o Biro ganhou, logo Salve, rapaziada Bem-vindo a mais um vídeo Estamos ainda em Mojiguassu E surgiu mais um desafio, neguinho Mais um desafio, e agora é pra um posto Não, mas agora eu vou deixar, essa você vai descansar Não, não é, não é Por hoje, você não tá com dor nas costas, não? Tô, tô Rapaz, ô, Biro Um desafio novo aí, eu vou jogar você na bala agora, mano Eu não saí de nada Ó, vou acelerar a minha Ninja 400 Contra duas XJ ali, ó Aquela XJ branca E essa XJ preta aqui, e aí? Você encara o desafio? A CG vai também A CG vai no meio também, ô? Ou não? Vixe Maria Vamo e oi Ó Rapaziada, ele tem uma Uma 150 aqui, ó Rapaz, o motor é grande, parece um motor da MT Doido Ó o cabradorzante, cabrador que eu conheço, hein Esse jeito tá doido Ó, quanto cilindrado tem essa moto aí? 460 Vixe Maria, tem 60 Moio, tem 60 cilindrada, vai que a Ninja, fodeu Aí, aí é doido, moço Vixe, e aí? Eu conheço o motor de TW, quatro válvulas E aí, moio, hein? É, tá complicar um pouco, hein? Será que ela ganha das duas XJ? Rapaz É pra ganhar, né? Rapaz, na lógica é pra ganhar, mas o pessoal vai tá vendo que a gente treina Você vai encarar o desafio? Você vai na Ninja? Eu não sei de nada, eu só vou acelerar Não, mas ó Ganhou, ganhou Ali tem uma O cara que acelera aqui, essa moto só senta a cara deitado nela Agachadinho Agachadinho Só senta a cara deitado Deitado Só senta a cara deitado, hein? Vamo ver o que dá pra fazer? Então vamo, então Então tá aceito o desafio? Rapaz, tem que representar o que você tá usando aí, ó É, representa o que você tá usando Vira, vira, vira as costas aí, vira as costas aí Cê é louco, olha aí, ó Rapaz Ô, o Sonic, o Sonic E aí, cê viu o desafio que vai ter? Ia, mano O Biru Biru vai no piloto da minha Ninja Ganhou uma e vinte por hora Ó, e a Titanic vai no meio Cê filmou o motorzão ali? Filmei, mano? 460 cilindrada, fi Dá mais 600 cilindrada Boca do KS ali, ó Esse KS é modelo 2022, né? Cê é louco, qual a tamanho da boca do KS, mano? Pô, arrombou a boca do KS, doido Rapaz Uma coisa de errado não tá certo essa moto aqui, não Vocês tão pondo veneno no tanque ali? Ó, esse daqui, ele tá tramando alguma coisa aqui, ó Certeza, vim Tá tramando alguma coisa isso daí E aí, cê vai na alguma moto nesse desafio agora? Vou na minha agora Cê vai na sua? Rapaz Se vê que eu tô ficando pra trás, cê dose um pouquinho pra ele chegar Não, eu não vou nada Eu vou tirar a mão no meio do caminho, foda-se Isso daí, deixa eu ganhar Não, mas eu não tô entendendo nada Oxi Não tô entendendo nada Alguém tem que ganhar uma corrida dessa, né? Fala aí, Sônia Só perdi hoje Não, mas cê acha que ele vai ganhar das duas XJ da Titã? Eu acho Eu acho Ó, eu acho que ele vai ganhar essa corrida aqui Vai ser aqui, ó Sabe por que ele perdeu? Sabe por que ele perdeu? A classe minha não tava amarrada, entrou dentro Se tivesse mais 50 metros, ele tinha ganhado Não é ou não é? Ah, é verdade Os 50 metros ele tinha ganhado Tinha ou não tinha? Tem que mandar aumentar lá, o risco tá errado Tem que pôr risco na coisa Então, beleza, ó Primeiro passo Vai lá dar uma volta na moto primeiro Pra você ver como que é Dá uma, dá uma Tem o meu Tem o meu Não, vai com a cidade de capacete aberto? Cê tá louco Vai dar uma voltinha na moto O Bino vai dar uma voltinha na moto, rapaziada E nós... É Se você quiser pegar o meu, o meu tá ali Ah, peraí, mas o que tá acontecendo? Você não tem que ir no poço pra você não? Rapaz Ai do céu Tu falei isso aí, mas alguma coisa de errado não tá certo nessa moto aqui, ó? Não Ixi, mano, agora molhou, hein? O cara tá colocando álcool batizado, rapaziada, ó Álcool batizado na Lutroistão Cê já acelerou ela de sexta mesmo? Tudo? Tudo que tem ou não? Ou hoje vai ser a primeira vez? Ah, chegou a acelerar, mas não é tanta descida assim, né? É mesmo? É Ali dá tudo que tem que dar, hein? Tem que dar um testinho nela que tá dando a cortada Nossa, então é isso aí, mano Cê andou na moto, e aí? O que cê achou? É novo, perfeito, hein? Top? Peraí Os caras da XJ foram embora, mano A mulher dos caras não deu a vara pros caras Aí ligou aí, meteu o louco e os caras foram embora, tio Então, tem alguns que nasceu pra mandar e outros pra ser mandado Então... E os que nasceu pra ser mandado foram embora Só sobrou as daqui agora, agora molhou, e aí? Fácil mesmo? E mais, ó... O Sonic, ele... Cara... Deixa eu falar, mas ele não cansa de perder, mano Olha lá, ele quer ir de novo, ó Ó... E aí? Isso aí eu vou falar pra você Isso aí deu muito Rapaz... Sabe o que ele falou ali? Sabe o que ele falou ali? Sabe o que ele falou ali? Do bira eu ganho Falou... Falou do bira... O neguinho... O neguinho não deu não, mas do bira eu ganho Não, ele pode ganhar Então vai ser só as três então mesmo? Só Só as Titã e as duas Ninjas então? Sim Então fechou então Eu vou montar no carro ali com o Milim e partiu lá na pista Falou E aí, neguinho, o que você acha que vai dar? Será que vai dar Ninja? Vai dar Ninja Ninja 400? Rapaz... Olha lá, rapaziada, ó... Vamos esperar os caras descer ali, mano Olha lá, rapaziada, tá vindo as motos, mano, ó Rapaz, tá vindo as... Vixe, tá vindo as três brigadas, mano Rapaziada do céu, tá vindo brigado, louco O bagulho, irmão, olha lá Tem uma Ninja atrás da Twitter Mano... O Biru ganhou, mano Nossa, o Biru ganhou, louco O Biru ganhou, mano Ô Biru Toca aí, mano, você representou no bagulho, irmão Rapaz, eu não sabia que você tocava assim não, bicho Tô aprendendo Ó, eu não queria falar não, mas eu tô com o melhor que o neguinho hoje, viu Fala aí, senão o coneguinho... Ô Tocou, mano, ó Vocês tocou Os dois é campeão, os dois é ganhador É isso aí, os dois representou, mano Esse é o cara Toca pra caralho Mano... Aí, aí, ó Quer, quer, quer Olha lá, quer ir com a XJ agora? Ó, revanche, revanche O Biru, o Biru vai te ser O Biru, o Biru quer te ser E aí, Biru, vai, né? Vai, né? Você tem as moral? Não, rapaz, nesse vídeo mesmo, nesse vídeo mesmo Olha, o Biru vai aqui enquanto você falou Se nós perdermos, nós vamos apagar o rodízio de pizza lá Não, não, não Pra quem tiver no toque Ô, Sonic, e aí, mano? Qual que é a fita? Qual que é a fita, mano? Eu... Então, mano Parabéns A moto tá top A moto andou Deu uma cortadinha no final lá, mas... Ô, a moto veio na sua frente, mano O bagulho tá bravo, hein, Sonic? Mano do céu, velho E aí? Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos mostrar pra galera aqui Tô gravando aqui O que aconteceu aí? Esse é o seu painel, você filmou? É, minha moto A sua, o Biru tocando E a do Xande aqui, ó Rapaziada Depois você manda esse vídeo pra mim postar pros caras ver, mano Pra galera ver Beleza, ó o Xande Então é isso aí, rapaziada Vamos ver, não vai tentar tirar um peguinho com a XJ ali agora Beleza O Biru no piloto da... Da, 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 da... Da MT É isso aí E aí? E aí? Esse aí tua passa, hein, cara? Olha aqui, ó Aí sim Tá ali a Tugira A Tugira só tá representando hoje, mano Tá representando Hoje tá ganhando tudo aqui, fi Olha, cara Hoje tá ganhando tudo Parceria com o Biru Biru O dia tá bacana, hein Hoje tá da hora, o dia tá da hora, hein Vamo, 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 vamo lá Pô, e aí, mano, vamo lá O Maisson tá falando, o negócio meio agir Eu vou apagar... Eu vou apagar o rodízio Eu vou apagar o rodízio, rapaz Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo É muito conhecida É muito conhecida É muito conhecida Como que é a fita aí? Vocês falam demais O negócio é meu É tirar pega Não, então fala assim aí, Biro Monta nessa carniça aí, vamo Vamo logo, fala demais Aê, Biro, aê, Biro Ó, Biro De novo Falou pra você montar na carniça La verde aí, fi Viu, se morreu assim Eu desci Você vai ter que ir agora Vai ter que ir Vambora Vai sair o pega Vai sair o pega vai testar ali, já tem remap sai rabado nele, sai rabado sai rabado, remapiada tudo, caralho, 4 sai rabado, sai rabado, sai rabado vai ter outro pega mano, vira vira de novo na tocada contra xj remapiada ali ó nossa, de novo, no mesmo vídeo nossa, dois pegam no mesmo vídeo aí ó, se você ganhar sabe que é famoso agora hein tá ao vivo agora só em Mochimirim tá bom, agora sabe que é famoso agora sabe que é famoso no Brasil inteiro agora fechou, vambora pra pista olha lá rapaziada, as mótas desceram rapaziada mano, o Bogu tá brigando hein doido será mano? rapaz, as mótas tá vindo enroscada rapaziada olha aí é nada que o Biro vai ganhar mano vai ganhar o Biro vai ganhar mano o Biro ganhou mano cê é louco, o Biro ganhou da xj a xj ficou pra trás das duas mano ô bombadão, o que aconteceu mano? foi, parabéns mano a mótas top tá boa, parabéns tá boa mas mesmo assim vai lá comer um rodízio hoje demorou, cê é zica eu vou apagar cê é zica cê foi na missão mesmo cê foi aaaah e aí, o que 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 tem vai falar pra galera aí? cê tá pilotando hein mano parabéns mais uma vez aí cara cê é louco, cê tocou demais mano cê é doido mano ô e aí cê é louco que tá ganhando mano pode falar pro Paulinho passou no teste passou no teste? gostou da moto? tá boa? dá pra acelerar com o tiozinho lá? de Goiânia? rapaz, Carlinho? é Carlinho ó, arrascar-se meu amigo vou falar com isso aí ó, tá do modelo como cê fala tá do modelo? ó, gasolina hein gasolina gasolina ele tá indo embora hein ele tá indo embora mas vai lá comer um rodízio com nós a noite lá ele vai, ele vai olha lá rapaz aí como que é? cê sai junto como que foi? traduz o pega pra nós como que foi? é agora aí é agora aí? pega? cê sai junto, sai, como que é? deixa eu colocar aqui que a mulher que tá lá botando eu na porta do condomínio deixa o condomínio deixa o condomínio ô Jéssica ô Jéssica, coitado ao invés de você engravidar você engravidou o menino ó esse aqui olha o tamanho da barriga hein fala pro Paulinho sobre o ralo agora que eu tô ansioso pra saber como foi fala pra galera aí a XJ tá pulando a frente né e aí a ninja marvada uma hora que engata as marchas tchau, obrigado mano do céu mano mas o que aconteceu na ida ali que o Sonic passou na frente dele? a moto Sonic também é boa as duas são boas né a XJ também mas tem que dar uma melhorada ele tá tremendo manda ele mostrar a mão ele tá tremendo ô Sonic faz assim, faz assim não, mostra a mão não, segura ou não rapaz segura porque você tá tremendo ah não sei cara você ganhou da XJ agora também? vende a XJ por que você ganhou da XJ? não sei cara não, se eu mandar esse vídeo aqui eu vou colocar aqui nesse vídeo ah você amarrou as caras agora tava entrando turbulência então resumindo a XJ tá mapeada perdeu pras duas ninja com as centas perdeu pras duas com as centas puta que pariu né que morreu tá dando turbulência deu tanta cueca fala pra galera quantos ralos teve aqui hoje quantos ralos teve aqui hoje? ah uns 15 15 vídeos só aqui tem uns rapaz ô nós vai ter que pagar o Uber ali ó o Mini porque o Mini levou nós ali 10 vezes subiu pra cima pra baixo e 10 vezes ali ó ô mas manda esse vídeo pra nós colocar pra galera assistir beleza eu mando eu passei no teste de campeonato não sei quem lá rapaz vai eu o o o Sonic o o o Miller falou que vai também o Miller falou que vai também vai Miller pra Goiânia também com certeza o Miller vai também e o C não dá pra nada de um jeito mas vamos ver vamos ver então beleza rapaziada mais um 15 fechou mais um vídeo aí rapaziada é nóis até o próximo vídeo tchau tchau